Vocês estão preparados para um dos grandes eventos da história recente do Clube Atlético Paranaense? Daqui a uma semana, exatamente sete dias no confronto pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, Fernandinho reestreia com a camisa do Atlético Paranaense. Um Fernandinho muito maior do que deixou o clube ali na década retrasada, ali no começo do século. Um Fernandinho que foi para a Europa, conquistou, 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 vai trazer uma mentalidade vencedora para a equipe. Um Fernandinho que se consolidou e disputou Copas do Mundo com a Seleção Brasileira. E agora um Fernandinho que vem ajudar o Atlético numa temporada que ainda pode ser uma temporada de título. O Atlético está vivo em todas as competições, numa posição destacada, G6 de Campeonato Brasileiro, entre os oito melhores de Libertadores, entre os oito melhores de Copa do Brasil. E eu acho que vai ser algo muito legal para a autoestima do torcedor. O torcedor do Atlético sonha há muito tempo em ter jogadores de peso vestindo a camisa. Até nos principais momentos, momentos de títulos recentes, eles viram jogadores que o Atlético prospectou, jogadores que o Atlético descobriu, jogadores que o Atlético desenvolveu serem esses grandes protagonistas. E eles viam em outros clubes jogadores grandes, realmente, com uma bagagem muito maior do que os jogadores que se destacavam no Atlético, sendo os caras das outras equipes. Só que agora, pelo mercado que o Atlético fez, trazendo jovens de uma potência, de um potencial absurdo, como Canobio, como Coelho, como Roque, como Gumoura e como outros vários. E trazer referências como Fernandinho e Marlos, assim, eu acho que é uma montagem de elenco muito equilibrada. Isso a gente precisa destacar ao Atlético. Não é um elenco que, em alguns momentos, por exemplo, o Corinthians sofreu, que era um elenco mais velho, que era um elenco que tinha um desgaste por causa da rotina de jogos, que, assim, naturalmente desgasta o jovem. Então, quando você tem um elenco mais experiente, esse elenco, ele também sofre. E também não era um elenco muito jovem, que olhava e não tinha suas referências, sabe? Em algum momento, acho que a gente até sentiu falta, mas acho que com a chegada do Filipão, tudo se equilibrou. E o Fernandinho, ele chega num momento muito legal, que o próprio Luiz Felipe Escolar, ele fala, com essa sequência de jogos, fica difícil motivar os caras a cada três dias. Falar para os garotos a cada três dias que é uma decisão, que é um jogo importante, que é um jogo relevante. Você traz esse fato novo. O Fernandinho hoje para o Atlético é um jogador que a gente vai falar da contribuição dele dentro de campo, mas para o mental do Atlético, para o jogador ali, o Hugo Moura, que vai dividir a posição com ele, um Abner, um Kelvin, um Nico, qualquer um que esteja no elenco do clube, até os mais experientes, como o Pablo, como o Cirino, como o Thiago Heleno, que está voltando aí, como o Marlos, como o Cittadini, eles vão olhar e vão falar, cara, que privilégio. Hoje, para o jogador de futebol, é um privilégio estar jogando ao lado de um cara como o Fernandinho. Eu vou contar o relato da temporada passada, que chegou até mim, que um dos motivos do Nicão ter pensado em deixar o clube, foi que o Nicão se sentia sozinho. Então, o jogador de futebol, ele gosta de jogar com grandes nomes, sabe? Então, assim, a gente tem um jogo importantíssimo contra o Inter. Um confronto direto, que a gente precisa de um bom resultado para se manter nessa turma de cima. Mas o jogador do Atlético já está pensando, putz, depois desse jogo contra o Inter, tem o jogo contra o Atlético-Oriênse, que é a estreia do Fernandinho. E já fica um incentivo que a torcida do Atlético consiga fazer um grande papel, consiga encher o estádio para fazer uma recepção justa. É um jogador que fez muita questão de estar aqui. O Fernandinho não está aqui por causa de salário, o Fernandinho não está aqui por causa de dinheiro, o Fernandinho não está aqui por nada. Ele poderia estar em qualquer lugar do mundo. Ele está aqui por causa de acreditar no projeto. Isso só mostra como o projeto do Atlético tem credibilidade. Isso só mostra como o projeto do Atlético é sedutor. E também pelo amor que ele tem ao clube. E o próprio Filipão, ele fala isso. Ter um cara, que é essa referência técnica, mas ter um cara identificado com a camisa, eu acho que todo mundo está ganhando. É um fato novo para o grupo, é um fato novo para o clube, é um fato novo para o torcedor. Você acha que o pai não vai querer levar o filho para ver o Fernandinho e contar a história? Pô, meu filho, eu vi esse garoto surgindo. Eu acho que é muito legal ver esse processo de um Fernandinho estar constatando um clube maior do que ele deixou e um Atlético estar recebendo um Fernandinho maior do que ele saiu. Então, assim, é tipo um encontro de amigos depois da faculdade e os dois se reencontram, os dois estão bem sucedidos. Sabe? Agora a gente vai falar dentro de campo. Fernandinho estreia num momento muito importante da temporada, num momento que a temporada começa a se afunilar, os jogos contra os estudiantes, eles já estão ali em letras garrafais, em neon, com a seguinte perspectiva. O Atlético ainda precisa de melhores para enfrentar os estudiantes. A gente sabe que a questão da bola aérea é uma, a gente sabe que alguns pontos ali, principalmente nos inícios dos jogos, é outro ponto a se melhorar. Eu acho que o Fernandinho vai agregar muito em relação à maturidade da equipe. A mentalidade vencedora que ele traz pelos personagens que ele trabalhou junto. A gente não pode ignorar que o Fernandinho estava no Master City, ele estava na elite do futebol europeu. Então, num momento de mata-mata constante, e pode ser o caminho do Atlético na temporada, esse mata-mata, sabe, tanto o Libertadores como a Copa do Brasil, apesar da gente estar bem no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Fernandinho é um cara que traz muitos ensinamentos. Por exemplo, o Master City e Real Madrid, o jogo que o Rodrigo acaba com o jogo. Acaba o jogo em dois minutos. Você acha que isso não está na bagagem mental e emocional do Fernandinho? Você acha que o Fernandinho não vai comentar com os garotos? Puta, estamos ganhando estudiantes por dois gols de vantagem. Cara, em algum momento a bola vai ter que morrer. Em algum momento o Fernandinho vai falar, cara, joga lá pra frente, sabe? E eu acho que, tecnicamente, é um cara que a gente já falou mil vezes. Vai fazer o Atlético ter mais retenção de bola, vai fazer o Atlético ser um time mais inteligente, sabe? A partir do momento que você tem o Fernandinho ao lado de um Moura, que é um jogador extremamente intenso, você tem um cara que é o cara que vai proteger. E o Fernandinho não é o jogador que não tem esse poder de marcação. Os números de desarmes, os números... Os scouts defensivos do Fernandinho nessa última temporada, eles foram tão bons que o Guardiola ou escalava ele de zagueiro ou escalava de primeiro volante. Se fosse um jogador em queda numa posição tão importante, ele não seria escalado ali. É um jogador que também vai ajudar nessa qualidade a mais, junto à origem das jogadas, pro Atlético ter uma saída de bola mais qualificada e até liberar outros jogadores, porque, por exemplo, hoje o Abner fica muito preso nisso. E no momento que a gente tem uma notícia lamentável, que é a lesão do Cristo. Então, assim, acho que o Fernandinho naturalmente vai contribuir absurdos, como contribuiria em qualquer clube. A gente viu as reações da torcida, dos estudiantes, caramba! O Fernandinho tá vindo pro Atlético. É um jogador que assusta o adversário. Mas eu acho que ele vai ter uma contribuição muito legal pra esse momento. Sabe? Porque perder um Christian não é fácil. E o Fernandinho pode ser esse cara, né? Esse ritmista, o cara que acelera, desacelera, tira o time da pressão. Acho que o Atlético vai ter um jogo muito mais limpo. O Atlético ainda é um time que tem dificuldade de inversão de bola. O Atlético ainda é um time que tem dificuldade de encontrar alguns espaços no campo. E o Fernandinho pode ser esse cara. Pode deixar o Terence com responsabilidades mais nesse último terço. Pode fazer a saída de bola mais qualificada. Pode ativar os laterais em situações de mais capacidade de explorar corredor. Então, assim, a expectativa é natural. Eu tenho certeza que o Filipão vai saber como utilizar bem o Fernandinho. E é um jogador que chega pra mudar o nível do time do Atlético no momento que alguns reforços muito bons chegam no futebol brasileiro. Você ter um Cebolinha chegando no Flamengo, eu acho que aumenta o nível do Flamengo. Você ter o Urielberto chegando no Corinthians, você aumenta o nível do Corinthians. Então, os clubes que se manterem, eles vão ver os adversários se reforçando. E, óbvio, já chegou o Nata Santos, existe a expectativa de outros reforços, até mesmo pra zaga. Mas o Fernandinho é esse cara que aumenta o nível do Atlético, sabe? Então, ansioso pra ver esse Atlético melhor, né? Ansioso pra ver esse Atlético melhor. É um Atlético que, na minha expectativa, já entrega mais na temporada. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Time que começa a temporada e dificilmente termina a temporada. A gente pode pensar um meio pra frente agora com o Fernandinho e o Hugo. Aí Terães, Rômulo na direita, Coelho na esquerda e Pablo centralizado. Por mim, o time é esse. Aí você teria no banco de reservas, porra, Cita e Eric, Marlos ou Vitor Buena, né? Depende da condição do Marlos, Vitinho de um lado, Canóbio de outro e Vitor Roque. Então, times pra atender todas as demandas. Times pra atender todas as competições que o Atlético tem na temporada. Qualifica o elenco, qualifica o time, traz mentalidade. Porra, melhora em vários cenários tudo que o Atlético vem fazendo dentro de campo. E principalmente, é um fator novo. Pra motivar ainda mais. Pra botar o Atlético, como o Luxemburgo falava, com a pica apontada pro chão.